Enquadrada nas festas de Nenhum São Filipe, na Ilha do Fogo, realiza-se, até 1 de maio, uma feira de produtos Made in Fogo, evento organizado no pátio da Escola Materna da cidade de São Filipe. Este ano conta com a participação de outras ilhas, como Santiago, Maia e Boa Vista e Santo Antal. A feira de produtos Made in Fogo tem um novo palco este ano, porque o Largo da Cruz dos Passos, local habitual, está em obras. Além de artesãos da Ilha do Fogo, o evento conta com participantes de outras ilhas. Maria Fermina Alves veio da Boa Vista para expor os seus trabalhos em olaria. E peças diferentes, correm diferentes também de uma espécie que eu trabalhei. De trabalhar-se tudo peça à mão e tudo peça e peça único, porque nenhum que é igual àquilo outro, mas tem diferença cada um por um. Na edição deste ano estão expostas obras de arte como rendas e bordados, para além de outras artes e produtos transformados. Domingas Lima, que é da casa, e Domingas Andrade, da Ilha do Maio, apresentam pela primeira vez o sabor dos seus doces aos foguenses. Trazer aí doces de batata doce, seco e na vidro, doce de leite seco e na vidro, doce de coco também, e seco e na vidro e de papaya. Mas o produto é tudo de Ilha do Fogo. E o que você está a ser na feira, você está a vender ou ainda não? Você não começa mais, eu começo a vender. A doceira manda vender tudo. Não tem um bom bem, mas também o produto é de qualidade, está a vender fácil. Muita fazer doce bonito, que tudo alguém goste. O público presente aprovou a qualidade dos produtos e aplaudiu a autarquia pela organização do evento. Também para curiosidade, em Caça Beba. E para curiosidade, cantam bem, tinha tantos artes artesanais, produtos artesanais interessantíssimos. E por acaso, já não compram bindi, já não compram doce de papaya, já não compram doce de coco. Ainda mandam-se de haver mais produto para não levar. A feira foi bem organizada, tanto em termos de logística, aparentemente também assinou um novo conceito de feira, que é bastante bom, que tem diferença de pouco do que os outros anos. O responsável camarário Noias Silva, que abriu oficialmente o evento, disse que vai continuar a trabalhar para melhorar a qualidade do trabalho dos artesãos e reforçar o intercâmbio com outras ilhas. Além da feira de produtos, uma unidade móvel também esteve no local para o restreio de saúde.